Deixe um bilhete sobre a mesa Que pra mim não é surpresa Que o amor adormeceu Quebre o encanto, a magia Quebre tudo que um dia Juntou você e eu Não se entendia O tempo sempre dava um jeito Hoje não tem mais respeito É melhor se separar Quando você estiver bem longe Coração sabe sozinho O caminho de voltar Casa vazia, paixão desarrumada Já é alta madrugada Tudo ainda me entristece Cama vazia, coração Vidro quebrado Cada um vai pro seu lado E tem aquilo que merece Não se entendia O tempo sempre dava um jeito Hoje não tem mais respeito É melhor se separar Quando você estiver bem longe Coração sabe sozinho O caminho de voltar Casa vazia, paixão desarrumada Já é alta madrugada Já é alta madrugada Tudo ainda me entristece Cama vazia, coração Vidro quebrado Cada um vai pro seu lado E tem aquilo que merece Casa vazia, paixão desarrumada Já é alta madrugada Tudo ainda me entristece Cama vazia, coração Coração, vidro quebrado Cada um vai pro seu lado E tem aquilo que merece Aquilo que merece 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 A CIDADE NO BRASIL